Foi difícil, porque não é o equipamento em si. Na verdade, o que toca bastante é a história da empresa. Então a gente perdeu história. Mas os clientes, todos eles nos abraçaram de uma forma muito carinhosa. O Brasil todo, todos os estados tiveram, assim, um, como eu vou te dizer, um carinho pelo povo gaúcho muito grande. A Caixa Federal tem nos ajudado muito com o Pronamp. Então foi uma injeção de ânimo, porque aí nos deu vontade de voltar. A gente sentiu muita falta, agora eu fico feliz que as coisas estão dando certas. Aqui o mercado público não é só uma venda de mercadoria, é uma troca de vivência, de experiência, as pessoas que se sentem bem aqui. As pessoas estão muito calorosas, ajudando uns aos outros, né, com tudo isso que passamos. A ajuda do Pronamp e tal, que deu estabilidade para os funcionários todos. Acho que vamos reconstruir com a ajuda de toda a federação, aí, né, que todo mundo ajudou o estado. Infelizmente, foi um peito de surpresa. Essa enchente é catástrofe, porque isso não foi uma enchente, né. Mas a gente precisa se reerguir e com muita fé, tu consegue, tem que dar a volta por cima. A loja de materiais de construção, a gente precisava limpar e as pessoas precisavam de coisas para limpar também, para reconstruir as casas delas. Então a gente precisava ajudar os outros também. Como nós perdemos muitas mercadorias, a gente precisa repor. E por isso a gente precisa, então, ter dinheiro para repor essas coisas. O Pronamp, nós fizemos o financiamento de ter tudo certo e transferir. Nós vamos pegar esse dinheiro para dar a volta por cima.